As pessoas que saem para a noite com absoluta certeza procuram serviço, qualidade, atendimento, coisas gostosas, música boa, tudo isso aqui na Barom Choperia, Barom Happy Hour, realmente as pessoas encontram. Isso, bom, e sabe aquela tradicional feijoada, topíssima, deliciosa, você encontra aqui aos sábados, então marque na sua agenda, todo sábado, feijoada da Barom. Tá, e de segunda a sexta-feira servimos o almoço mais delicioso de Uberlândia a partir de 11 horas da manhã, imperdível, só delícias servidas para você. E quarta-feira? Quarta-feira, aquele tradicional, chope em dobro, reúna toda a sua família, seus amigos e venha para cá. Se tomar 10 chopes, você vai pagar 5, é isso, né? É isso, a conta é muito óbvia. Bom, e para a gente fechar, segunda, terça, quinta, sexta, você tem aí também no sabadão a quinta por conta, tá? Ou seja, tomou 4, a quinta, produtos Kaiser, a gente dá de pronto para você. Portanto, venha para a Barom Happy Hour, que você realmente vai passar momentos inacreditáveis.